O seminário que abordou as diversas violências, a segurança pública, as tecnologias, as inovações sociais da nossa região, estado e país foi promovido pela UNO Chapecó e a Polícia Militar de Santa Catarina. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro. Um dos assuntos abordados foi violências ambientais e segurança pública. A palestra foi ministrada por professores da Universidade Federal de Santa Catarina, Evoi Zuniboni Filho e Eunice Sueli Nodari. Para Evoi, conversar sobre essas violências visa estimular as pessoas a refletirem sobre o futuro da nossa civilização. A gente abordou violências ambientais muito centrada na parte, no tocante, a violência nos ambientes aquáticos, centrado principalmente na região do Rio Uruguai. O aspecto é que a gente não é convidado a refletir e mudar uma realidade que a gente não conhece. Então essa é uma questão ambiental, violências ambientais, que é muito importante, que a gente veio trazer foram alguns resultados para estimular as pessoas a refletir a respeito do que nós queremos para o futuro. Para o integrante do grupo Protetores Ambientais de Concórdia, Matheus Presotto, esses debates são muito positivos, pois o auxiliam na própria formação como um defensor do meio ambiente. Para nós, protetores ambientais, é muito bom saber cada vez mais sobre os assuntos que nós estudamos, para a gente ser melhor na nossa formação. A violência, a criminalidade também está cada vez pior e a gente faz uma formação para isso, só que a nossa formação é mais para a área ambiental. No evento aconteceu também o lançamento de dois livros. A obra Violências e Segurança Pública na Contemporaneidade – Um Desafio às Tecnologias e Inovações Sociais é composta por 14 capítulos e conta com 34 autores, organizado por Irme Salete Bonamigo e Luiz Carlos Chaves. Já o livro Mulheres Aprisionadas – As Drogas e as Dores da Privação da Liberdade é uma produção da professora de Direito da UNO e perita criminal Marli Canello Modeste. As obras foram publicadas pela editora Argos da UNO Chapecó. Todos os capítulos, eles compartilham estudos, experiências e reflexões sobre violências e sobre segurança pública, e que perpassam também as tecnologias e inovação social. E é um livro importante, considero um livro importante para a região, porque ela traz experiências que são locais e que contribuem para que conheçamos um pouquinho mais essas experiências e também experiências inovadoras que estão acontecendo em outros locais. e que podem nos inspirar a buscar caminhos e alternativas com relação à problemática das violências e também na gestão ligada à segurança pública.